Fala galera, tudo bem? Aqui é o Eduardo Salote da Confeitaria Bolo Pronto aqui no Espaço Família, na Alameda Iaia 753, na Megalópole Guarulhos e eu quero apresentar pra vocês a melhor coxinha da cidade. Essa minha amiguinha aqui é frango com catupiry, essa minha amiguinha aqui é só frango mas é uma coxinha crocante, macia, espetacular. Então eu tô convidando todo mundo, 180 gramas de pura tentação. Eu quero convidar todos a virem provar a coxinha artesanal aqui da bolopronto.com e não percam a oportunidade de provar esse chocolatudo, bolo de mousse de chocolate com gotas de chocolate o bolo de leitininho que não para de vender, é o bolo mais sensacional, incrível, famoso, lindo, gostosura que vende aqui. Temos também torta holandesa, só que é muito brasileira olha que bolo diferente, bolo de paçoquinha com creme galáque e raspas de chocolate branco agora pra quem gosta de alguma coisa mais docinha pundim, mousse de maracujá lanche natural, pessoal Alameda Iaia 753, entra em contato comigo, tá bom?